Aproveitando o momento atual, Claudio, que é um momento realmente de questionamento social, de nivelamentos sociais, de questionamentos e reflexões, a gente vê que a Uber não se omite em questões do tipo. Vocês compram brigas e as tenham muitas bandeiras diferentes. É da cultura da empresa? Como é que isso reverbera? É, é da cultura, eu te diria que é da cultura top-down e bottom-up. Então, é uma coisa que realmente acontece organicamente entre os funcionários, mas que também tem todo o sponsorship da liderança. Acho que um exemplo, o melhor exemplo disso que a gente teve aqui no Brasil recentemente foi a nossa campanha do carnaval, que você deve ter sido impactado, que é se você tem um comportamento X, a Uber não é para você. Então, é a primeira aula que qualquer um de nós fez de marketing na faculdade, no MBA, na pós, é, nossa, nunca rejeite pessoas dentro da sua marca e da sua empresa. E a gente foi contra essa primeira aula e falou, cara, vamos publicamente falar que não aceitamos homofobia, não aceitamos racismo, não aceitamos assédio e várias outras coisas. Foi uma campanha que a gente lançou na época do carnaval, então, é um momento onde no Brasil você tem, olhando os nossos dados, você vê realmente um crescimento desse tipo de comportamento. E a gente foi publicamente escolher um lado, né? Uma marca que não fica no muro, que se posiciona e que escolhe um lado. E quando a gente fala das ações, eu acho que é até chato a quantidade de vezes que eu repito isso, mas é meio que o meu mantra, né? No nosso mundo, não adianta eu fazer nada dentro da empresa para funcionários, que eu não faça também no meu ecossistema de parceiros e que eu não faça também para melhorar a sociedade como um todo. Uma empresa que tem o nosso tamanho, seja de funcionários, mais de mil funcionários no Brasil, seja de usuários ativos, seja de parceiros, eu tenho uma obrigação, é o meu pensamento, e aí muito como eu tento liderar essas iniciativas, de também deixar as cidades onde a gente está inserido melhores. E tudo que a gente faz, a gente busca respeitar esses três movimentos. Então, falando um pouco de gênero, né? A gente tem todo um trabalho estruturado dentro da empresa, com um grupo de afinidade que é liderado por funcionários voluntários, que chama Women of Uber, como esse grupo, existem sete outros, tem Pride at Uber, Black at Uber, Caregivers at Uber, que cuida de pais e pessoas que cuidam ou dos avós ou de qualquer pessoa. Enfim, é um movimento muito orgânico, que já era muito forte, e esse ano a gente aumentou esse movimento se associando à ONU Mulheres, num programa que chama Women Empowerment Principles, onde você efetivamente assume um compromisso com a ONU, que a sua empresa vai perseguir aquele modelo de best practices, vai perseguir métricas de paridade de gênero, e isso tudo virou um processo dentro da empresa. Então, foi um compromisso que a gente assumiu, que obviamente refletiu em processos de recrutamento, em processos de promoção, tudo que está associado a você realmente conseguir atingir essa paridade de gênero. E aí a gente fez a mesma coisa dentro do nosso ecossistema. Então, lançamos uma plataforma chamada Elas na Direção, que é uma plataforma que busca trazer mais mulheres motoristas e entregadores. Hoje, a gente tem um quadro muito pequeno, na época que a gente lançou era 6% só dos nossos motoristas eram mulheres, e a gente olhou para isso e falou, poxa, se a gente dentro da empresa quer ter paridade, como que a gente pode aceitar ter apenas 6% de mulheres como motoristas parceiros. Dado a característica dessa atividade, com alta flexibilidade, baixíssima fricção para você fazer um onboarding e começar. Então, essa plataforma foi uma plataforma lançada para isso, mas ela não foi uma plataforma só olhando para o nosso próprio umbigo. Ela tem uma plataforma de educação, de empoderamento feminino, junto com uma série de ONGs, a Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fontes ali na frente, uma das principais parceiras, onde, de fato, sim, o nosso objetivo final é trazer mais motoristas para a plataforma, mas a plataforma em si, a Elas na Direção, vai muito além só de um recrutamento de motoristas. Ela é uma plataforma de educação, principalmente, para independência financeira. E aí, isso de alguma forma já toca no terceiro pilar que eu mencionei, mas agora, durante a Covid, tivemos alguns exemplos desse terceiro pilar, que são muito fortes. Então, parceria com a Avon e o WhatsApp, a gente construiu um bot onde uma vítima de violência doméstica entra e interage no WhatsApp como se estivesse interagindo com uma amiga. É um bot, na verdade, que vai fazendo perguntas para essa vítima e, no final, essa vítima recebe um Uber gratuito para, dependendo da situação dela, ou ir para uma delegacia ou ir para um hospital. E isso é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso core business, não é a Uber olhando para o próprio umbigo, é a Uber olhando para a sociedade e vendo qual é a necessidade gritante nesse momento. E algumas outras, junto com a CUFA, que é a central única de favelas, a gente fez uma série de iniciativas. Então, tudo esse compromisso, ele é um compromisso que vai muito além de olhar para dentro. Eu acho que hoje não tem nenhuma empresa que não olhe para dentro, que não busque ter um ambiente diverso, que não busque ter um ambiente livre de vieses e de comportamentos não adequados. Mas eu acho que a gente realmente está em um estágio e a gente tem uma visão de que a gente tem que ir além. Tem que ser interno, tem que ser no nosso ecossistema e tem que realmente contribuir para a sociedade como um todo. sendo bem romântica, deixar o mundo melhor. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso através dessas iniciativas.